Alvo localizado Estão atindo a mim Peguei a tua placa Vão pra zona, segura Vão pra zona, segura Vão pra zona, segura Estou tomando o tiro Estou atindo a minha Vem dentro da área Já chegando Vão pra zona, segura Vem dentro da área Resolve essa Vem dentro da área Vem dentro da área Vem dentro da área Vem dentro da área Vem dentro da área